E aí galera, tudo bem? Baseado nessa introdução que eu coloquei aí, vamos fazer o lançamento aqui da bomba AGM-62, AGM-62, vamos ver como é que ela se comporta aqui no mapa do Cáucaso, só tirar da pausa aqui, beleza, vamos ligar alguns sensores aqui, o HSI, porque eu voltei de lançar o meu sensor, ah, só uns comandos aqui, peraí, 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 beleza, qual é o comando principal? Esse aqui, que é a letra C, que é o cage em cage, ele vai levar o nosso sensor de navegação até o waypoint de navegação que nós temos, aí o sensor da bomba vai cair direitinho lá, esse comando aqui, que é o ENTER, que é o DEGRESS, ENTER, que é o DEGRESS, ele vai fixar o sensor no terreno e com o TDC para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, você pode mexer no sensor da bomba para colocar em cima do alvo, mas como eu expliquei, essa bomba não é perfeita, ela está desatualizada, nem era para estar aqui, baseado nisso, vamos lá, vamos sair da pausa, 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 off, vamos colocar no waypoint de navegação aqui, waypoint 2, waypoint, e por, 46 milha, deixa eu acelerar aqui um pouquinho, só mudar o meu sistema de navegação aqui, e, beleza, virar para a área esquerda, opa, está na pausa, fica difícil, ok, beleza, essa aqui é a AGM-65, desculpe, AGM-62, seleciona aqui, esse aqui é o Data Link, olha ele aqui na barriga da aeronave, ele que vai transmitir os dados da bomba para nós, ou, vice-versa, a bomba transmite para ele, ele passa aqui para a tela, está selecionado, esse aqui é esse 08, é a estação da bomba, se eu não me engano, é essa da esquerda, e essa aqui é a 2, então, eu vou trocar aqui para a 2, tanto faz qual que você vai lançar, mas aqui seleciona, a 2, 8, vou lançar A2, UFC, CHNL, seleciona, pão 2, beleza, a bomba que vai ser lançada, será aqui da asa direita, peraí, estou rápido demais, um pouquinho para a esquerda, beleza, está vendo o sensor aqui, vamos colocar o nosso sensor, na tela do lado esquerdo aqui, peraí, esses sensores aqui, para a esquerda, para a direita, esse aqui é o degress, e esse aqui é para baixo, bora lá, beleza, o diamante aqui, está selecionada, vamos fazer o seguinte, peraí, é o nosso amiguinho aqui, que vai observar, se a bomba vai acertar o alvo, está vendo esse prédio à esquerda aqui, desses três, esse parecendo um tijolinho, eu coloquei o sensor para cair ali em cima, peraí, peraí, nessa visão aqui, vai dar para ver qual prédio vai ser destruído, satélite, beleza, a princípio, quando esse aqui, uma bomba cai aqui, nesse mapa F10, aqui ele mostra, é, velocidade, está ok, funciona o seguinte, está vendo o TGT aqui, quando tiver na contagem de 11, eu vou lançar o sensor lá, para o TGP lá embaixo, quando tiver 9.5, eu lance a bomba, está tudo ok, preparadinho aqui, AGM-62, essa bomba é mais velha que todo mundo aqui no DCS, essa bomba nem era para estar aqui, mas fazer o que, vamos fazer o teste dela aqui, a porcentagem de acerto dela era ruim demais, essa aqui eu não vou usar mesmo, eu só vou postar o primeiro vídeo dela aqui, que aí eu já fico livre desse aqui, 14, esse TTMR aqui na tela, também é de liberação, viu, 12, 11, beleza, o sensor já está lá embaixo, aqui também dá outra autorização, sai uma mensagem aqui, olha lá, 10, 9, aqui, inglês, lançou, observa que ele balançou, olha para onde que a bomba está indo, você seleciona, vamos ver se ela acerta o alvo, isso que era para ser devagarzinho, mas é foda aqui, quando os dois quadrados estiverem sobreprosto, é onde a bomba vai cair, pelo menos é o, na teoria é isso, né senhores, mas como eu disse, essa bomba erra demais, olha lá, está os dois quadrados, um em cima do outro, mas geralmente, quando esse aqui está alinhadinho assim, é porque vai sair do lugar, espera aí, vamos ver se ele vai ficar aqui, só para queimar a língua, ele está indo para o ruminho, ó filho da mãe, já vou te falando, alvo pequeno também erra facinho, viu, olha lá, vai cair em cima daqui, vamos ver lá de fora, para ficar mais fácil a nossa vida, olha lá, quase que acerta na janela, bora lá, é, acertou, acertou, vou te falando, o grau de acerto dessa bomba, de para cada três, se acerta um, viu, como eu sei que ela é ruim, por isso que eu coloquei um vídeo, de introdução aí, explicando, e coloquei um vídeo anterior a esse, que é aquele vídeo de, vamos dizer assim, ó, esse aqui que vai ser, é, até que não está ruim não, e quando a bomba acerta o alvo, como vocês podem ver aqui, não tem transmissão de dado, AGM-62, FA-18C Hornet, voltando os vídeos pessoal, como vocês viram, a bombinha é simples, mas eu já falei, você erra demais com ela, não precisa nem ficar carregando ela, espero que tenha sido útil, valeu, fui! Tchau, 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 Obrigado.